Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Muscake, venha reconhecer. Unidade Itatiaia, ValorApp, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu demorei para chamar um grande amigo, o Papa da Previdência, Hilário Bock, obrigado. Hilário Bock Jr., muito obrigado, doutor, para a gente poder falar da Santa Previdência, tudo o que rolou esse ano na Previdência. Mas eu acho que eu tinha motivo para esperar. E aí você veio me dizer para mim que se fosse assim, eu tinha que esperar mais um pouco. Vai ter que esperar, né? Porque é bom, aliás, obrigado pelo convite, estamos aqui mais uma vez, Edmo. É realmente o que a gente pensa, né? Sempre que uma reforma da Previdência muda, a gente tem que pegar as regras que vão ser mudadas e ter também a regulamentação dessas regras. Então, nunca, viu, Edmo, nunca a gente vai ter um fim da reforma da Previdência Social. Porque sempre quando a sociedade muda, nós temos que mudar as regras também da Previdência Social, né? Isso é muito claro a gente perceber, né? As pessoas estão tendo menos filhos, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Aquelas que não estão tendo filhos estão retardando a maternidade e muitas pessoas ainda estão envelhecendo. Então, esse choque de gerações faz com que a Previdência sempre vai ter que ser mutável. Então, nós tivemos a reforma da Previdência e nós já temos aí uma PEC paralela, que é uma outra reforma da reforma da Previdência e as leis que vão ser regulamentadas. Mas vamos lá, eu, 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 a gente vai, no final nós vamos acabar falando de estados e municípios, mas vamos começar pelos benefícios programáveis. Os benefícios programáveis, vamos, o Hilário trouxe para a gente aí uma telinha para a gente dar uma olhada, a gente vai pôr a telinha e ele vai explicar um pouco disso. Isso, bom, nessa tela a gente percebe, né, claramente, comparando uma com a outra, né, do lado esquerdo com o lado direito, que a aposentadoria por tempo de contribuição não tinha idade mínima, né, não tinha idade mínima e agora a gente tem uma aposentadoria por tempo de contribuição que, na verdade, não é mais tempo de contribuição, é aposentadoria por idade. Então, agora, o que que a gente tem? Nós temos uma regra em que as pessoas vão se aposentar só por idade, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Para aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria, nós teremos as regras de transição, que são quatro regras de transição, mas a partir de agora é só comparar. Olha, de um lado, nós temos uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, homens com 35 anos, mulheres com 30 anos e regras diferentes para as pessoas com deficiência, né, o PCD. Lembrando só que era 8595 e que envolvia tempo de contribuição com idade cronológica. Isso, e essa regra continua, mas já foi para 8696, ano que vem vai ser 8797 até chegar a 100, 105, ou seja, vão retardar essas regras de aposentadoria, né. Mas os PCDs ainda continuam tendo algum benefício, porque é uma lei complementar, uma lei diferente, que não tem idade mínima, e se aposentam até 2, 6 ou 10 anos antes, viu, Ed? Essas pessoas que têm uma deficiência física, mental, intelectual, ou até mesmo sensorial, surdo, mudo, cego. Já saiu uma tabela igual, tipo, carteira de habilitação para PCD? Já saiu uma tabelinha o que é que é aceitável para um aposentador de PCD com antecedência? Tá, isso vai ter que ser feito uma perícia. Essa perícia é feita com médicos, e não só com médicos, é feita também com assistentes sociais. Nós temos que saber qual é o grau da deficiência da pessoa, leve, moderada ou grave, para antecipar 2, 6 ou 10 anos. Mas também pode ver nessa arte aí, que nós temos do lado direito já as novas regras, né, que nós temos uma idade mínima para se aposentar para o homem que é de 65, uma idade mínima para a mulher que é de 60 anos, né, que vai aumentar para 62. Os PCDs continuam tendo alguma vantagem. Essa vantagem é de, em razão da deficiência, se aposentar 5 anos antes, né. Aí, independe do grau, se é médio, se é grave ou se é leve. Mas nós percebemos claramente que há uma mudança, né, quer dizer, a Previdência, ela não quer mais dar aposentadoria por tempo de contribuição, o que ela dá é aposentadoria por idade. Então, vai retardar as aposentadorias, e com esta vantagem de retardamento da aposentadoria, o Estado ganha e o cidadão perde. Ela é mais justa para o Estado, né, Hilário? A gente, claro, a cultura era aquele negócio, assim, não, eu já quero me aposentar logo com 10 anos, 20 anos. Gente aposentando aí com 40 anos de idade teve os baldes, né, desse ponto. Mas é injusto, né? É, a gente tem que pensar, né, que a Previdência tem que ser equilibrada. E para ser equilibrada, ela tem que ter uma economia que faça suporte ao pagamento de benefícios. A gente sabe que tinha muitos desajustes, né, ainda terão. Alguns privilégios ainda não foram retirados, né, mas as regras de transição vão devagarzinho acabando com essas regras de transição. A gente percebe, por exemplo, os militares tiveram uma regra diferente, não entraram nas mesmas regras. Os congressistas têm regras de transição com pedaços de 30%, quando para o trabalhador é de 50% e 100%. Então, quer dizer, é ou não é um privilégio? Claro. Legislar a causa própria, faz vantagem, né? É complicado, né? Mas de uma forma ou de outra, né, a tendência é a gente seguir esses parâmetros internacionais. Mas o problema é que em parâmetros internacionais as pessoas usam aposentadorias para comer. Porque tem saúde, tem segurança pública, tem educação. E nós usamos aposentadoria para pagar aquilo que a gente já paga com nossos tributos. Então, fica injusto. Oilario, vamos para esse segundo slide aí, que são as regras de transição. Confesso por você que eu não entendi isso até hoje. Então, é hoje. É hoje. Agora eu vou entender. Agora, agora nós vamos definir. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em regras de transição, as pessoas não entendem porque, viu, Edmund, não explicam para ela uma coisa muito simples. Nós temos uma regra antiga, que estava valendo, e uma regra nova, que passou a valer. Então, é uma regra antiga e uma regra permanente. Só que, para transitar de uma regra para outra regra, nós temos regras de transição, que eram aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria e ficaram muito longe. Para não prejudicar aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria, se criam essas regras de transição para amenizar e fazer uma diferença entre quem já estava contribuindo há bastante tempo e aquelas pessoas que começaram a contribuir agora. E aí, essas regras de transição fazem com que as pessoas se aposentem antes desta regra nova. E aí, nós temos quatro regras. Uma regra de pontos, que já valia, que era aquela de 85, 95, que você citou. Agora é 86, 96. Em 2020, 87, 97. Aumentando todo ano. Que é a somatória da idade com o tempo de contribuição. O detalhe é que, antes, nós tínhamos um aumento de um ponto a cada dois anos. Agora nós vamos ter um aumento de um ponto a cada ano. Mas a gente tem que deixar claro que as pessoas também, a cada ano, ganham dois pontos. Porque ela fica um ano mais velha e tem mais um ano de contribuição. Então, uma hora ela chega nessa regras de pontos. Essa é a primeira regra. A segunda regra estabelece uma idade mínima, que também é crescente. Começa com a mulher com 56 anos, o homem com 61 e vai aumentando meio ano a cada ano. Como a pessoa ganha um ano por ano, então, na verdade, uma hora ela vai alcançar essa regra. A terceira regra é a regra mais vantajosa para quem está próximo da aposentadoria. Porque ela atinge as pessoas que estão há dois anos de se aposentar. Então, um homem que tem 33 anos e uma mulher que tem 28 anos, eles têm apenas uns 50% de pedágio para pagar e têm as regras de aposentadoria antes. É a terceira regra. E a quarta regra é uma regra que serve tanto para o servidor público como para o servidor da iniciativa privada. Que é uma idade mínima de 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher. E aí, então, as pessoas terão que contribuir e terão formas de cálculo diferentes. Mas terão um pedágio de 100%. Faz com que as pessoas, então, têm que pagar o dobro do tempo que falta quando a lei mudou, mas têm que ter uma idade mínima para se aposentar. Porém, a aposentadoria é integral. Mas a regra de transição não é para todo mundo. Vou te dar um exemplo, porque é uma pergunta muito particular da esposa. Opa, vamos lá. 19 anos de contribuição, 45 anos de idade. Ela fatalmente não pega regra nenhuma de transição. Possivelmente ela cai na regra nova. Olha só, vamos arredondar esses 19 anos. Para aposentar por tempo de contribuição, ela falta 11. 11. Porque ela tem 19, para 30 faltam 11. 11. Agora, ela tem 45 de idade. Para 62 anos, então, significa que ela vai ter aposentadoria por tempo de contribuição antes da aposentadoria por idade. Então, nós temos que agora ver qual regra ela se aplicaria. Possivelmente ela cai numa regra de transição. Porque, como nós teremos só aposentadoria por idade daqui para frente, e ela tem a contribuição antes, então, possivelmente ela vai cair sim numa regra de transição. Mas muitas pessoas, como pessoas jovens, que segundo a nova dinâmica social, é jovem, 45 anos, para aposentadoria. Porque, no passado, nós tivemos muitas pessoas se aposentando com 45 anos. Então, agora não. Mas, de uma forma ou de outra, muitas pessoas terão a regra de transição próxima da aposentadoria por idade. E aí, então, é o momento de ela definir se ela vai ou se ela não vai aumentar, diminuir contribuições. Aí é o segundo passo. Ver o valor do benefício. Porque a pessoa pode pensar, não só em ter uma aposentadoria boa, mas também em pagar o menos possível para poder fazer o investimento, ser retornado, levando àquela questão do custo-benefício, quer dizer, fazer as contribuições virarem, de fato, um investimento e não uma despesa. Nós falamos sobre a regra de transição dos militares, nós falamos da regra de transição dos políticos e nós temos que falar da regra de transição também dos policiais militares e civis. Se enquadra lá dos militares do exército? Não. Não. Não, eles estão em uma situação diferente. Inclusive a disposição, a posição dos militares, ela está diferente dos policiais civis e policiais e pessoal das forças armadas. São artigos diferentes da Constituição Federal. Essa decisão que vai atingir os estados, inclusive os guardas civis municipais, essa legislação ainda está pendente de aprovação no Congresso Nacional, que é a PEC paralela, e ainda vai depender de uma lei estadual, da Assembleia Legislativa, que poderá ou não ser admitida pelos municípios. Então, nós temos aí ainda uns passos a ser dados. Essa PEC foi aprovada pelo Senado em dois turnos e agora ela vai para a Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ter ainda um debate em cima dessa questão da aplicação de estados e municípios. No nosso Esquenta, nós estávamos falando com relação a Ribeirão Preto, do prefeito Eduardo Nogueira, ter já dado um passo à frente nessa questão. Aí você citou o Guarda Civil Municipal. Ele também é um funcionário do município. E aí? Sim. Essa regra que foi colocada no município de Ribeirão Preto não é uma regra, vamos dizer, alienígena. É uma regra só de Ribeirão Preto. A Previdência Complementar é uma realidade em quase todos os órgãos e tem um instituto próprio de previdência. Com o Ribeirão Preto tem, com outras cidades também tem, todos os estados possuem, a União também tem. Então, se fundo de previdência complementar serve para duas coisas, complementar a aposentadoria, mas também limitar as aposentadorias ao teto do INSS. Então, os novos servidores, aqueles que estão trabalhando, não serão atingidos, principalmente em Ribeirão Preto, que eu acompanhei de perto a aprovação dessa regra. Só os novos que entrarão terão a aposentadoria limitada ao teto da Previdência Social e poderão optar, se quiserem, a uma previdência complementar que é facultativa, não é obrigatória. Mas, de uma forma ou de outra, o impacto que vai ser definitivo é, sim, a limitação das aposentadorias ao teto do INSS. Mas aí vem a votação da Assembleia em cima de tudo o que for feito aqui. Sim. O município, pelo que está decidido na Emenda Constitucional nº 103, que é essa que foi aprovada agora, essa é a PEC paralela e a 133 é outra, ela dá liberdade para o município aderir ou não às regras que serão disciplinadas pela Assembleia Legislativa do Estado e que, por sua vez, vai ser autorizada pela Emenda Constitucional que vai ser aprovada, que é a PEC paralela. Então, a gente percebe que existe uma decisão em cascata e o município vai ter a possibilidade de dizer o que ele quer. Na omissão, segundo o projeto de lei, a Emenda Constitucional, na omissão, se ele não falar nada, fica valendo as regras, então, que estão para o Estado. E, de qualquer forma, também é mais justa em termos de leis municipais, de caixa municipal e também de tempo de vida criminológica hoje, né? A princípio, eu acredito que tudo isso que está sendo colocado seria apenas uma disponibilidade para as pessoas definirem. Mas, não é. Porque, no final das contas, nenhum município, nenhum Estado vai poder sair fora das regras constitucionais, né? Então, a gente vê um monte de decisões, uma série de votações sendo questionadas judicialmente quanto à constitucionalidade. Então, na minha opinião, essa questão de Estados e municípios praticamente já é carta definida, definida. Ok. Eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país. Do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico. Que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão. De portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio. Unimed. Moose Cake. Valorado. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e aí, dando sequência na nossa proposta, nós vamos falar do cálculo do valor dos benefícios lá, que tem um slidezinho entrando aí na tela. Isso. Bom, pode perceber nesse slide aí que existem duas linhas, duas réguas. Uma que é a regra que estava valendo, que poderia excluir 20% das menores contribuições, e uma regra nova, que inclua 100% das contribuições. Isso significa que as pessoas antes poderiam excluir da média de cálculo 20% das menores contribuições. Ou seja, se as pessoas excluíam as menores contribuições, a média da aposentadoria seria maior. Agora, ela não pode mais excluir essas contribuições menores. Significa que essas contribuições lá baixinhas entrarão no cálculo da aposentadoria. E aí, então, Edmo, a média diminui. Então, as pessoas terão que recalcular, reprogramar as aposentadorias, porque com essa nova regra, elas podem estar pagando muito mais do que elas vão receber. E no final ali do slide, a gente pode observar também que existe ali um gráfico. Significa o quê? Que além dessa redução, dessa contribuição das pessoas que vão estar pagando, incluindo todas as contribuições, inclusive as baixas, elas terão também uma aposentadoria que vai ser calculada com um adicional. Vai ser 60%. Antes era 100%. Agora é 60%. E cada um vai ganhar 2% a mais do que ultrapassa 20% em termos de contribuição. É um pouquinho complicado, mas eu vou exemplificar para as pessoas entenderem. Então, quem se aposentar, por exemplo, uma mulher com 30 anos, ela vai ter o cálculo da aposentadoria dela, feito da seguinte forma, 60%. O que ultrapassar 15 anos, ela tem mais 2%. Como ela tem 15 anos ultrapassando, que são 30 anos, ela vai ter, então, mais 30%. Então, vai ser 60% mais 30%, 90%. Ou seja, uma mulher que antes aposentava com 100%, aposenta com 90%, com o mesmo tempo de contribuição. Então, a gente percebe que existe uma dupla perda. Uma perda no cálculo da média e uma perda na alíquota de contribuição, do cálculo do benefício. Então, mas aí é importante a gente deixar claro para o telespectador o seguinte. O INSS colocou aí um site, não sei se aplicativo, para as pessoas fazerem umas simulações. Qual é o meu medo? E eu não testei. Por que eu estou falando em temor? Eu estou falando porque eles ofereçam uma única opção na consulta, quando você está nos garantindo que existe um leque de opções a serem estudadas de acordo com as novidades. Nossa, Edmo, você acabou resolvendo um grande problema que, na verdade, eu não iria falar sobre isso, mas a sua pergunta foi muito pontual e é um aviso, na verdade, que o Edmo está dando aqui. É uma consultoria para todo mundo que vai se aposentar e acha que entrando no site da Previdência Social está resolvendo todos os problemas. Não, não vai. Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua particularidade na profissão. E a gente sabe, se a gente for se meter para fazer a profissão dos outros, não vai dar certo. Porque a gente acha, por exemplo, que o câmera aqui simplesmente está filmando a gente. Não, existe um monte de detalhes que ele está observando de luz, de som. Se está ligado, se desligou, se dá contato. É óbvio que a gente pode fazer as imagens, mas não vai ficar tão boa quanto a deles. E o INSS é a mesma coisa, ele vai te dar ali uma simulação, o próprio nome diz, é simulação. E te dá ali a aposentadoria mais próxima. E eu vi muitas pessoas que poderiam retardar a aposentadoria um mês, um ano, dois anos, três anos, e terão aposentadoria 30%, 40%, 50% a mais e perder a oportunidade porque aceitaram aquele primeiro sinal. Ou até o contrário, né? Ou até o contrário. Olha, dá para aposentar, é vantagem você parar de pagar para se aposentar agora, porque você não vai conquistar tanto valor. Não tenha dúvida. Você vai continuar mais um ano. Exatamente, né? Muitas pessoas, elas esperam uma aposentadoria maior que não vai acontecer e deixam de receber um benefício menor, achando que vai ter um maior, e ainda por cima, além de deixar de receber, ainda tem que pagar as contribuições todos os meses. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu estou aposentado há cerca de dois anos, ou três anos, sei lá, não me lembro. Na minha época, e que não tinha esse disse-me-disse de renovação, de reforma, e essas dúvidas, etc. Eram regras já desde 94, desde 97, 98, sei lá, estavam estabelecidas. Eu imediatamente procurei o doutor Hilário no escritório dele. Lá foi me oferecida opções, condições, o que poderia, o que não poderia. Saiu a minha aposentadoria, a partir daquele momento, ele, doutor Hilário e a equipe dele viram que poderia ser ainda um pouco melhor, entraram na justiça, e eu estou recebendo essa notícia aqui hoje, durante a gravação, de que nós ganhamos a nossa causa em Ribeirão Preto e no tribunal em São Paulo. Portanto, o auxílio do profissional, se você não quer falar com o doutor Hilário, quer falar com o doutor João, doutor Pedro, doutor Paulo, mas é importantíssimo você procurar um profissional para que te dê realmente que você confiança de como fazer a melhor questão possível. É, isso é importante, a gente tem aí dentro da área de Previdência, porque a Previdência já há muito tempo deixou de ser um ato privativo de advogado, aposentadoria, hoje você vê contadores, despachante, especialistas em Previdência trabalhando nessas questões, corretores de seguro de vida e Previdência, advogados. Hoje existe na sociedade um grupo grande de pessoas que podem orientar os segurados, os contribuintes, inclusive com a possibilidade de uma Previdência complementar, que em alguns momentos ela é muito boa, mas em uns as pessoas compram gato por lebre, tem que ter bastante cuidado nisso tudo. Mas de uma forma ou de outra, existe muita informação, existe muito serviço, as pessoas não podem deixar de errar numa coisa que vai servir para o resto da vida. E meu amigo, você pagou 5, 10, 15, 30, 35, 40 anos de contribuição, você merece o melhor possível em cima desse seu esforço durante toda uma vida. Bom, doutor, vamos lá para gestão de benefícios por incapacidade e reflexo nas empresas disso. Bom, o que a gente está percebendo é uma tentativa do governo jogar toda esta problemática da incapacidade para as empresas. A gente percebe pelas operações pente fino, a gente percebe pela redução do valor das aposentadorias, que nós vamos ter alguns reflexos nas empresas. Eu coloquei aqui no slide do lado direito algumas situações em que vão repercutir na empresa. Por exemplo, a pessoa que está afastada, ela pode ter o retorno às atividades, e muitas vezes a pessoa não está preparada para voltar ao retorno das empresas. Naturalmente, a gente vai poder ter um agravamento dessas lesões, porque o INSS vai cessar benefícios. Essas indenizações podem repercutir em doenças ocupacionais, as empresas podem ser prejudicadas com isso. Com acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, aumenta a tributação das empresas, e aí automaticamente as empresas também têm que começar a fazer uma gestão dessas pessoas que estão afastadas. Pela reforma da Previdência Social, inclusive pela medida provisória, que foi publicada na semana passada, nas últimas semanas, a gente tem percebido que a operação pente fino vai se intensificar, não só nas aposentadorias por invalidez, auxílio e doença, mas também nos benefícios de incapacidade parcial e permanente. Então, a gente está percebendo que as pessoas vão ter dificuldades na Previdência Social e buscarão, de fato, voltar ao trabalho, e as empresas vão ter que recepcionar essas pessoas que nem sempre estão prontas para trabalhar. Isso vai gerar um custo para a empresa muito grande e as empresas também têm que se cuidar, porque elas podem ter problemas tanto na questão previdenciária, quanto na questão trabalhista e principalmente com o NSS, porque agora sabe que o Edmond, o que o NSS está fazendo? Ações de regresso. O NSS quer que as empresas paguem para ele todas as despesas que ele tem com as aposentadorias, pensão por morte, auxílio e doenças, e eles vão fazer força para provar que as empresas contribuíram com aquilo para poder pagar, jogar essa conta para a empresa também. E é engraçado porque essa questão dos acidentes e de saúde é uma questão extremamente importante no quesito da aposentadoria. Ela tem capítulos, artigos especialíssimos focados nisso. Inclusive no próprio exercício das atividades, naturalmente, sem falar em aposentadoria, existem situações de afastamento que são benéficas ao empregado, existem situações que são benéficas ao empregador, e esse é um toquezinho que é muito delicado, né, Ilario? Não tenha dúvida, né? Porque o natural é que as pessoas trabalhem, mas em alguns momentos da vida, por problemas de saúde, acidente do trabalho, as pessoas têm que parar de trabalhar para se cuidar, se recuperar para o trabalho e aí então voltar ao trabalho com qualidade, né? Não só para proteger o trabalhador, mas também proteger a empresa e poucas pessoas observam que o objetivo da Previdência também é proteger todos os colaboradores da empresa. Uma pessoa que volta ao trabalho sem ter capacidade de trabalho pode colocar em risco a saúde e a integridade física dos demais trabalhadores, né? Então daí porque existe uma discussão muito grande, né, sobre as questões de gestão de RH, de recursos humanos, às vezes de aceitar alguém para o trabalho que não está totalmente apta a exercer as funções e o NSS já liberou a pessoa para trabalhar. Então existe essa questão do limbo previdenciário, né? A pessoa às vezes fica sem receber a aposentadoria, fica sem receber o salário e fica ali discutindo para saber quem vai ter que pagar esses benefícios dela. E aí então entra a parte ruim, né? Porque alguém vai ter que pagar essa conta. Sempre. E aí vai ser o empregador com certeza, porque inclusive existem aí afastamentos extremamente questionáveis para não falar lesivos ao empregador, porque o médico lá do postinho resolve dar um... Ah, faça 30 dias, faça 60 dias, faça 90 dias e mal está vendo o andamento de uma empresa, o que pode ser prejudicial a uma empresa. Doutor, falta quatro minutos. Vamos fazer um raio-x aí dessa situação toda para nós, por favor. Bom, esse é um... Se tiver que voltar algum slide, você manda. Não, tranquilo, vamos colocar só o aí do raio-x, eu vou até verificar ele aqui, porque é o seguinte, o que nós temos hoje, né? É essa questão de como fica a situação das pessoas, né? E a gente coloca essa palavra do raio-x, né? Nós idealizamos esse trabalho para os nossos clientes, no nosso escritório, porque hoje nós temos que, de novo, reprogramar tudo aquilo que nós fizemos. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito até hoje vai ter que ser feito novamente, porque existem regras novas e os planejamentos mudaram. Pessoas que estavam próximas da aposentadoria ficaram mais longe, pessoas que iam ter um benefício maior com a inclusão de contribuições menores vão ter benefício menor. Então, nós estabelecemos aí uma relação de valor, né? Que é justamente essa situação que nós colocamos aí, que dá para acompanhar no slide que a gente já preparou, né? Que o V, que é a validação do histórico de contribuições. Primeiro, verificar todas as contribuições que a pessoa fez e validar isso na Previdência Social. O segundo é a análise das regras de acesso, né? Porque a gente tem que diferenciar a análise das regras de acesso com a alocação de como os benefícios são feitos. Se você quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vai errar. Não dá para você saber, ah, quando eu vou me aposentar, qual vai ser a valor da minha aposentadoria? Primeiro, quais são as regras de acesso da aposentadoria? Depois, definir os valores das aposentadorias que foram selecionadas. E aí, sim, que a gente vai, então, organizar todos esses resultados e, então, fazer um planejamento para a Previdência. Como nós falamos no começo aqui da nossa conversa, a Previdência, ela vai mudar, ela continua mudando. Nós temos hoje, viu Edmo, olha só que assustador. Nós temos, além da PEC paralela, que vai mudar as regras da Previdência que já foram mudadas, nós temos pelo menos 18 leis que terão que ser editadas para poder regulamentar tudo que foi votado na reforma da Previdência Social. Então, nós vamos ter muitas mudanças para que essas regras transitórias passem a ser regras definitivas. Mas já estão valendo? Muitas regras vão começar a valer e nem foram votadas ainda. Então, nós temos ainda uma dinâmica de legislativa muito grande para colocar tudo em ordem. Então, a reavaliação sistemática, ela vai ser fundamental para que você, dentro de uma plataforma de planejamento de aposentadoria, possa rever e rever, reavaliar todo o planejamento que foi feito. Porque uma vez feito esse planejamento, as pessoas terão que estar sempre monitorando essa situação porque as regras mudam, o planejamento vai ter que mudar também. Hilário, eu quero te agradecer. Chegamos ao final do programa. Eu espero que o nosso telespectador possa ter compreendido através desses slides muito bem feitos pelo doutor Hilário e essas explicações saudáveis dele, muito concisas e coerentes e que você possa ter percebido a delicadeza do negócio na hora de tomar suas providências com relação ao encaminhamento ou a fase final das suas contribuições, da sua aposentadoria. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Legenda Adriana Zanotto